A gente vai falar sobre as eleições nos Estados Unidos. O segundo dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago formalizou Kamala Harris como a candidata à presidência e quem traz mais detalhes sobre esse evento é a repórter Juliana Rios. Juliana, muito bom dia a você. Bom dia para você, Mari. Bom dia a todos. Foi uma noite bem agitada por aqui, porque todos os delegados democratas votaram de forma simbólica na nomeação de Kamala como candidata à Casa Branca. Eu digo simbólica, porque na verdade ela já tinha sido nomeada oficialmente no começo do mês por meio de uma votação virtual. Kamala não esteve presente nessa segunda noite de convenção. Ela está em campanha em Milwaukee, uma cidade no meio oeste americano, que assim como Chicago é banhada pelo lado Michigan. Kamala aceitou a nomeação por meio de um telão. A segunda noite de convenção foi marcada pela presença do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama, Michele. Tanto Obama quanto Michele atacaram o ex-presidente Trump, rival de Kamala, na disputa. No discurso, Barack Obama também renovou o próprio slogan, que é Yes, She Can, o que significa Sim, Ela Pode, em apoio à Kamala. O evento segue nos Estados Unidos, hoje é a vez do vice-team Walsh e amanhã a gente mostra mais, amanhã é o último dia da convenção americana.